E aí pessoal, beleza? Mais um vlog pra vocês e hoje é dia de compras, tô indo agora no Sam's Club Vou levar vocês comigo ali, fazer uma pequena comprinha agora, mas não esqueça de deixar o seu like Se inscrever se ainda não for inscrito e também comentar o que mais vocês querem saber do nosso dia a dia Não esquecendo, vocês tão vendo aí que os vídeos eu tô tentando fazer mais no estilo vlog Não vou deixar de gravar vídeos de mercado e tal, mas vou tentar mixar os vídeos de mercado Como agora eu estou indo no Sam's Club, tá aí ó, Sam's Club com o Rafael aqui do meu lado Mas com o conteúdo também de mercado como vocês gostam, então sem mais rolação, bora ao vídeo E o Rafa, pra quem não sabe, é um amigo que eu já tenho de Apple, um dos primeiros seguidores do canal Pois é Fala sério, também veio do norte pra cá, faz quantos meses que estás aqui, Apple? Desde dezembro Desde dezembro, o que estás achando? Ah, ruim, a neve é melhor A neve é melhor, né? Melhor Tá mais triste aqui Tô bem mais triste, a minha cara de triste Quantos churrascos desde a época que veio pra cá? Ah, já perdi as contas? Quantos churrascos quanto a Massachusetts? Nunca É complicado Outro mundo Vai comprar um franinho assado, sabe que gosta de comprar um frango mais bronzeado? Vamos ver se a gente acha algum? Ele vai passar cenoura e bronze Pois é, vou passar um óleo de óleo, esse aqui tá, esse aqui fica, esse tá ótimo, ótimo, né? O que tu acha? Tá bom Aí 4 dólares e 98 franinho assado, tem outros que são maiores, olha aqui Então sempre vale a pena olhar quanto que é barato também o sushi 6 dólares e 98 Tem o Califórnia, esse é o meu preferido, ó Califórnia Sashimi Não curto muito o sashimi Sashimi é um pouquinho mais caro 7,98 vem com 6 Mais os temperinhos Cara, uma vez eu comprei e... Sabe esse temperinho verde, eu não sei como é que é o nome? É, eu achei que era guacamole Cara, dei uma colherada na guacamole que eu pensei que era e era esse daqui muito, tipo, pimenta Cara, é trouxão, né? É demais Caí na minha própria Esse aqui é o chamado pan de bono Ele é como se fosse um pãozinho de queijo, só que doce É bem tradicional, assim, pro povo mais hispânico, né? Colombiano, olha ali, ó Isso vem com 15, eu acho meio caro, tá? E custa 15 unidades, 14 dólares, 48 Isso aqui tá barato ainda comparado a quando você vai comprar numa panificadora, numa padaria Sai em torno de 2 dólares e 50 cada um E aqui pelo menos vem com 15 por 14, 48 A que nós compramos geralmente é essa, ó Southwest Trapet Salad Kit 2 dólares e 37 Aí Aí vem a saladinha, preparar ela depois em casa E come com arrozinho, franguinho, salada, suco, que tem que comprar inclusive suco agora Suco geralmente eu compro no Walmart, que eu compro aquele, tipo, água de sabor, né? Eu gosto mais água de sabor, sem açúcar Só que aqui vale a pena esse, ó Muito bom Ele é suco de laranja, natural, né? Ó, 100% premium Só que a versão que eu gosto é que tem polpa Eu particularmente gosto de suco com polpa Esse vem sem Mas, eu acho que vai levando isso já que não tem a opção de levar suco com polpa Strawberry Lemonade, que é como se fosse a Pink Lemonade Que é a limonada rosa Que é um limão com morango Eu acho que também é bem tradicional no Brasil E como tá chegando agora a Páscoa Eu queria mostrar pra vocês um pouquinho aqui como funciona a Páscoa Americana Não é como a Páscoa Brasileira Você não vai encontrar em mercados americanos O ovo para o público americano O público americano em si, na Páscoa Parte pros M&M's Esse coloridinho de cor diferente Por quê? Por que essas cores? É meio que tradição daqui Os pais esconderem os ovinhos Tipo esse que vocês estão vendo aqui, ó Pela casa, pelo pátio E as crianças vão pra rua Pra procurar os ovinhos E dentro desses ovinhos Eles têm doces, entendeu? Então, isso é tradição E geralmente os ovos Vocês podem ver, olha as cores deles Então, percebendo aí? São de azul claro, roxinho São as mesmas cores que são aplicadas nos M&M's Por exemplo Por causa que remete a essa data E os ovos da Páscoa Alguns mercados americanos têm Devido ao público latino Que é mais algo latino Os pips também Com as cores Os ovinhos e tal Fazem um formatinho de coelhinho Coelho também é bem abordado aqui Tanto é que, ó Dois chocolates aqui da Russell Stover Que dois desses custam 5 dólares em 98 Isso aqui é o Reese's Tradicional Que vocês já conhecem bem Tem uma caixa grande dessa Com quantos? Nem sei qual a quantidade que vem aqui Mas vem 36, olha aí Por 24 dólares e 22 Detalhe Assim que passar a data de Páscoa Esse 24 dólares cai fácil Cai fácil aí pra seus 9 dólares por aí Olha que frescura Até mesmo nos chips Aqui, ó Os chips De cheddar branco Eles colocam aqui O tigre ali Junto com os ovinhos de Páscoa Levando pelo campo Mais uma vez, deixando claro Isso é bem tradicional Os ovinhos espalhados pelo campo Onde as crianças vão encontrar E colocar nas suas cestinhas Que você compra A cestinha nas lojas de 1 dólar Ou outras lojas Onde a criança vai Cada uma carregar a sua cestinha Com os seus ovinhos Que encontrar na caçada Olha como é barato Comer no Semis Club, por exemplo Uma pizza grande 8 dólares e 98 Já uma fatia de pizza Com refrigerante Uma fatia grande 2 dólares e 50 Um pretzel de pizza Que é um pretzel normal Só que com as temperinhas de pizza 1 dólar e 98 E o sundae Olha isso O sundae custa 1 dólar e 58 Sério É um copão gigante Com frutas dentro Um cachorro quente Padrão americano Que é a linguiça A salsicha, na verdade Com mais ketchup E mostarda E mais refrigerante 1 dólar e 50 Pretzel tradicional 1 dólar Ou o churro Que não vem doce de leite Nem nada do tipo É somente um churro Normal Sorvetezinho Que é o agulho congelado 1 dólar Ou só refrigerante Copo gigante 89 centos E pode recargar Quantas vezes que quiser Estados Unidos Vocês sabem que é muito prático Eles tentam amenizar O trabalho das pessoas Aqui o cara está levando Os carrinhos De compra Para dentro Só que ao invés de ficar empurrando Manualmente Tem uma máquina Que empurra E ele controla Ela por um controle remótico Ele acelera E freia ela Tudo por um controlezinho Que ele tem em mãos Aqui tem um pulo Na home dipole Que é um material de construção Queria mostrar para vocês Isso É uma vaga Como estão vendo Ele está vazia Especial Para veteranos É aí Olha só Na frente Tem aqui um traquinho ali Que eles vendem em cachorro quente Padrão americano Só que eles colocaram Umas coisas a mais Estilo argentino Afinal de contas Os donos desse cachorro quente aqui Ele é argentino E é bem diferente Falando sobre o material de construção Já me perguntaram Algumas vezes Em vídeos Em instagram Se vale a pena Vim para cá E colocar um pequeno Material de construção Digo para vocês Já de primeira Que é difícil Dar muito certo Porque olha o tamanho daqui Por exemplo Olha o tamanho Da home dipole Gigante Imagina você Colocando um primeiro Comércio Um comércio pequeno Para competir com mercados Da sua mesma área Gigantescos Como a home dipole Você vai comprar Vamos dizer assim Um container De um determinado produto Vamos dizer assim Dessa persiana A home dipole Vai comprar 30 caminhões Então não tem como Você competir Na questão de preço Se seu concorrente Vende muito mais Que você Devido a quantidade Que eles compram Não é um bom investimento Ao meu ver Pelo menos De você querer Colocar um material de construção E eu já fiz um vídeo Exclusivo Só mostrando Como é que é Um material de construção Mostrei essa loja De ponta a ponta Para vocês Mas para quem não viu Fazer mais um takezinho Aqui que vale a pena Cimento Se é caro Ou é barato Aqui vocês vão me dizer Estou totalmente por fora Disso quanto custa no Brasil Na época eu morava no Brasil Ainda Saco de cimento era cara E aqui no setor de cimentos Olha a variedade Que tem Tudo isso aqui Tudo cimentos Eu vou pegar algum Eu vou pegar algum aqui Agora por exemplo Esse aqui Portland Cimento tipo 1 Não sei o que que é Isso faz Um saco de 42 Quilos e 500 Gramas 9 dólares 97 Se possível Comente Quanto custa Uma saca de cimento No Brasil E para quem está perguntando O que eu tenho na cara Que minha cara está toda vermelha Cheia de marca Se você não viu o vlog de ontem Estou deixando no card Que aparece aqui em cima E também na descrição Desse vídeo Onde eu estou fazendo um procedimento Para tirar um pouco das marcas De espinha Que isso é algo que anda comigo Há muitos anos E eu quero realmente ver Se tem como dar uma melhorada Nessa fachada aqui Então Esse é um material de construção Típico E é um só desse que tem Anderson Não É uma rede São muitas Eu acho que Sei lá São mais de 300 400, 500 600 lojas Como essas espalhadas Pelos Estados Unidos Inteiros Ó Parte de madeiras Aqui você compra A madeira que você precisa E leva para casa Faz já o corte Que precisar Essas máquinas Que são gratuitas Para você utilizar Agora tudo que é Pai ou mãe Passa por terror Na hora de fazer Vacina nos filhos Hoje é dia de vacina Da Alaninha E ela vai tomar Três vacinas Se não me engano Hoje Aí ó E aí meu amor Você é preparado Para o momento? Tem que ir E tu meu bebê Ela já até conhece o lugar Isso Ai me deixa mauzão Pra caramba Tipo acaba com o meu dia E aí minha linda Tudo ok? Olha só Essa peçainha Todo mundo fala Que é minha cópia Não adianta Perder esse meu amor Dessa vez O Alisson vem minha cópia A Vicky Que é a minha filha Do meio Vamos dizer assim Ela veio a cópia Da irmã da minha esposa Da minha cunhada E a Lana vem minha cópia Mamãe se ferrou Dessa vez Mentira É tudo mentira São os três parecidos Comigo né? Sim Tem dois olhos Nariz e boca Ah tá Olha só Além disso Eu vou explicar pra vocês Como é que funciona A questão de vacinação De criancinha pequena Aqui ó gente Ela tomou A hepatitiva Quando nasceu Lá no hospital Exato Depois quando ela vem Na consulta de um mês Ela tomou de novo Hepatitiva novamente Isso E aí com dois meses Tá valendo por dois meses Essa E com dois meses Ela tomou Essa, essa, essa Essa e essa Que eu não sei Pra que é direito E depois com quatro meses Ela tomou essas Com seis meses Ela tomou hepatite B Que vai valer até os dezoito meses Mas com seis meses Tem mais essas E assim vai indo Pra quem quiser tirar um print Essas que são as vacinas Que a criança vai fazer Aqui Até os E aqui também tem Quatro, seis anos Quatro, seis anos da criança Sete a oito anos Ó, mais idade Quem quiser Tira um print aí Que a imagem Acredito que seja Bem fácil Pra vocês reconhecerem As datas e tal Dei uma olhadinha aqui ó Fala tudo em detalhes Pra vocês Essa parte de vacinação Realmente agora chegou a hora Ela tomou vacina Vai ser três vacinas hoje Como eu havia falado Pra vocês anteriormente Eu geralmente Não consigo Segurar a lana Enquanto Eles dão a vacina Isso machuca Muito Momento Merchandise Tô brincando no Merchandise não Só dica pra quem Tá vindo pra cá Ou quem já vive aqui Pão gostoso Pro café da tarde Aqui é um pão brioche O problema dele É que você não consegue Comer uma fatia só Tá Mas aí Anderson Não tem pão francês Como vocês viram Nos outros vlogs Tem pão francês Em mercado brasileiro No Walmart Não tem pão francês Tem um pão que Ele tem a aparência De pão francês Mas não é Ele é um pão mais salgado Bem diferente Do pão francês Você até pode encontrar No Walmart E dizer Ah, é o pãozinho Que eu quero Você vai experimentar É bem diferente Do que nós já conhecemos Entendeu Então dica Ele é um pão doce Bem gostoso Custa 3 dólares 98 E vem aí 500 gramas De pãozinho pra você E provavelmente Você tem entrado Nesse vídeo aqui Pelo título, né Três custos básicos De moradia Em 2022 E aqui é como se diz, né Na prática Eu vou mostrar pra vocês Na tela do meu computador Quanto que custa Esses três serviços Que são fundamentais Não esquecendo Se ainda não deixou o like Deixa o like Comente nem que seja uma vírgula Afinal de contas Esses vlogs aqui É pra poder divertir Um pouquinho vocês E compartilhar um pouco De conhecimento E se você estiver falando Assim, e os outros custos Aguarde aí que nos próximos dias Nos próximos vlogs Eu vou estar mostrando Um pouco mais Dessa parte Que é da nossa vida pessoal Mas acho que é importante Vocês saberem também Então, bora aqui Pra tela do computador E uma coisa importante Não façam conversão O pessoal tem muito hábito De converter de dólar Pra real Quando você vive Nos Estados Unidos A sua renda Se vem dos Estados Unidos É em dólar Até mesmo o pessoal Fala às vezes Um quilo de picanha É 19 dólares 19 dólares e 100 reais É o preço do Brasil Não esqueça que um ajudante De construção aqui Ganha em torno de 15 mil reais Pra cima Se for pra você fazer conversão Então não faça conversão Deixe dessa mania de conversão A não ser que você esteja vindo Com o seu real E tenha que estar aí Tá convertendo ele pra dólar Daí é outra história Mas agora Sem mais relação Bora aqui pra tela do computador Começando por uma coisa Que não falta Não pode faltar pra mim Internet em casa Essa aqui ó É uma conta Que vence agora Dia 28 de março Nós estamos no dia 17 Então ainda falta um tempinho É uma internet De 400 MB de download E 20 MB só de upload Os uploads aqui Eles são bem baixos A não ser que você tenha Fibra ótica Como eu contratei Só que eles não instalaram ainda Eu passei do plano de 99,99 Pra um plano de 65 dólares Que vai ser 500 MB de download E 500 MB de upload Então eu vou pagar 65 dólares E não mais esse 99 Estou mudando de operadora Tá bom? Então internet Esse é o nosso custo Quando você começa Com a operadora de internet Geralmente vai pagar menos Do que esse valor Só que quando terminam O preço promocional deles Eles acabam subindo o preço Normal Coisa que acontece em tudo Que é lugar, né? Energia Não se assuste Energia Em casa a gente gasta bastante Vamos lá Passando ali, ó Pra energia Esse é o meu custo Que vence amanhã Inclusive, ó E 273 dólares E 57 centos É bem salgada Muita gente não paga Esse mesmo valor que eu, tá? Tem muita gente que gasta Muito menos Tipo 120 150, 150 170, 190 dólares O meu é um pouquinho mais alto Como vocês sabem Eu carrego o meu carro Em casa Eu também não Me preocupo muito Com a questão da energia Porque considero ainda barato Comparado ao que Muitos pagam no Brasil Pra ter um ar-condicionado Ligado 24 horas por dia Não esqueça Orlando é quente demais Porém agora vem a pior parte Que é moradia Aluguel Parte mais caro Que custa realmente salgado Orlando já foi barato, tá? Hoje em dia não é mais tanto Embora as pessoas Acabem ganhando mais atualmente Quanto que deu de aluguel? Nada Porque tá pago, tá bom? Então vence no dia primeiro Do mês próximo Agora de abril Só que, olha aqui, ó Um resumo pra vocês Aluguel da casa Tá aqui 1718 dólares Mais 17,95 dólares Do sistema smart da casa Mais o filtro do ar-condicionado Que agora eles estão mandando Mensalmente Que não me mandaram ainda Esse mês nem o mês passado Vou ter que cobrar deles E estão me cobrando 9,95 por isso aqui Então, total 1745 dólares e 90 Só que também tem Outros custos Que eles cobram juntos Que eu vou mostrar aqui Agora pra vocês Até eu tinha falado ali Com três custos básicos Mas na verdade Ele tá mostrando cinco Aqui pra vocês Olha só isso Esse aqui, ó É uma taxa de serviço deles 9,95 dólares Mais Taxa de esgoto E coleta de lixo 54 dólares e 63 Mais A água 23 dólares E 46 Da água E agora aqui O parte do aluguel 1718 Como eu havia mostrado Pra vocês anteriormente Sistema smart 17,95 E mais O filtro do ar-condicionado 9,95 Total real de aluguel Que eu tenho que pagar Sempre É esse, ó 1833 dólares E 94 Centos Ah, Anderson Mas você deve morar Num local muito privilegiado O valor Não, gente Onde eu moro É Hunter's Creek Com South East Não é o local mais caro E também não é o local Mais barato Mas tem a qualidade De ensino Excelente Então Isso é bom demais Pras crianças É uma casa de 3 quartos Eu mostrei essa casa Pra vocês anteriormente Em outro vlog Quem quiser conhecer um pouco mais Dá uma procuradinha no canal Mas aí, Anderson Cadê os outros custos? Como eu falei pra vocês Aguardem Vai ter mais vlog E é muito importante Se você gostou desse vlog E tem que fazer o que? Deixar aquele likezão Se inscrever Se ainda não for inscrito E olha Vlog dá muito mais trabalho De fazer Do que vídeos normal De mercado Mostrando preços de coisas Só que muito mais informativo E vocês tem que mostrar Que realmente estão gostando Como? O like O comentário Como eu falei O comentário É como se fosse Uma gojeta que você deu Que não te custou nada E isso pode ter certeza Ajuda muito Uma edição de vlog Eu atualmente tô fazendo Porque eu acabo Tando com um pouquinho Mais de tempo agora E essa edição me toma Em torno de duas horas Duas horas e meia da minha noite Quando eu faço o vídeo Tipo, vou terminar agora São oito horas e quarenta e três minutos Daqui a pouquinho Eu vou começar a editar esse vídeo Pra jogar no ar amanhã Já pra vocês Quinta Quinta não Amanhã é sexta-feira já Aquele comentáriozinho Que ajuda demais Tamo junto Valeu e Tchau, tchau 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 Tchau